Assista agora no canal da gente TV Animal Prepare-se para fortes emoções Começando agora o programa mais fera, mais animal Do canal 15 no ar TV Animal Sensacional o programa de hoje Muitas dicas, muitas novidades Chegando aí o dia dos namorados Vera Gatti dá dicas diretamente do salão Dark Center Shopping E por falar em dicas, preparatório jurídico Você que precisa, o curso do professor Luciano Rosa Está muito bacana, está muito legal Turmas mais aconchegantes, individuais O pessoal mais próximo, não é aquele tanto de aluno não Sabe como é que é? Aí você concentra, aí você sim tem preparação Você tem chance de passar aí nos concursos públicos Um abraço aí para o meu amigo, o professor Luciano Rosa E por falar em Luciano Rosa, Pitágoras agora Pitágoras agora, dia 31 Tem o Feirão das Profissões Você é o nosso convidado Você é o nosso convidado E tem mais novidades no nosso programa? Não tem? Tem! Agora, Jota Juni na sua festa Na sua festa de 15 anos Tem aí, produção? Mostra um trechinho aí, ó Na festa da Carol, né? Caroline Miquier fez uma festa de 15 anos E o programa foi convidado Você pode convidar também o Jota Juni Para participar da sua festa de 15 anos É só entrar em contato com a produção do TV Animal É claro O programa é bacana, né? Está bacana, né? Hoje, não está legal? Tá? Dá só uma olhada como está o programa de hoje Do you want it? And if you had it, would you flaunt it? Well, it's yours E aí Música MBA é no ITC, MBA Executivo, professores, mestres e doutores e o melhor preço da cidade. Junte-se a Mentes Brilhantes no ITC Business School. TV Animal, a gente se vê aqui. Por que caloira entra no banco rebolando? Não faço a mínima ideia. Para movimentar a poupança. Quer se divertir? Venha para o Bar do Lazinho. Há mais de 15 anos com aquele sabor inigualável, aquele tempero mineiro. Ô Cleber, aqui é referência em Minas Gerais quando o assunto é culinária mineira. Pois é, principalmente porque o tempero é um tempero diferente, é o tempero com a pitada do Lazinho. E dá para a gente falar o que é essa pitada do Lazinho? Que a gente sempre fala no programa, mas nunca conta o que é. Rapaz, mas o segredo do Lazinho, se eu contar, não deixa de ser segredo? Ô Cleber, por falar em segredo, a casa é sempre cheia, né? Graças a Deus. Aí tem que agradecer muito, tanto ao público de Uberlândia, como a você aqui, que ajuda a nos trazer esse público, né? Ô Cleber, a gente pode dar uma dica para quem está em casa? Olha, depende da dica. O que você gostaria que eu desse de dica aí? Carne, peixe ou frango? Esse inverno que está chegando aí, o que você indica? Uai, pois é. Nesse inverno o buffet de massa cai bem acompanhando de um bom vinho. Tinto, bem leve. Tem peixes também, né? Pois é, para quem gosta da moqueca de surubim ou moqueca de abadejo, gente, nós temos a melhor moqueca de Uberlândia, com o tempero do Lazinho. Que delícia, hein? E entrega em casa o Lazinho? Fazemos o delivery também, liga para a gente, 3224-3433. As pessoas estão me perguntando, quem entrega é o Lazinho, é o Jota Júnior, é o Cleber, quem que faz a entrega? Na realidade, nós temos seis pessoas que fazem o delivery. Não, nenhum desses não. Não é nenhum desses não, viu? Mas assim, eu vou ter o maior prazer em atender se alguém quiser conversar comigo. Mas chega rapidinho e quentinho? Uai, com certeza. Se não chegar quentinho e rapidinho, gente, pode ligar para a gente dar um jeitinho. Olha, eu estou com vontade de comer aquele salmão com muito maracujá, tem jeito? Jota, ainda tem um vinho branco geladinho para comer. Bar do Lazinho, há mais de 15 anos, sabor inigualável. Provança e roupas e acessórios. Grandes marcas, você encontra aqui. Lança Perfume, Morena Rosa, Maria Valentina, Moicana. Provança e roupas e acessórios. Cesar Alvim, 2224. Curso Luciano Rosa. Ensino Jurídico. Exames da UAP. Aulas Presenciais. Ensino Personalizado. Curso Luciano Rosa. Vamos lá. E o meu papo de hoje com Vera Gatti, diretamente aqui do Salão Dark Center Shopping. Seja bem-vindo ao nosso programa, Vera. E primeiramente, parabenizar você e sua equipe por esses 22 anos de salão aqui no Center Shopping. Meus parabéns. Obrigada. Nós estamos muito felizes mesmo. A equipe toda, com alegria de fazer 22 anos aqui, prestando serviço, atingindo a maioridade profissional e vários e vários eventos diferentes que a gente tem feito junto. Uma equipe bem colocada, bem informada. Está assim, maravilhoso. Eu sempre digo no meu programa que você e sua equipe são os culpados de tantas mulheres bonitas, homens bem produzidos, né, aqui no Formem. Parabéns mais uma vez. Ah, é verdade. A gente tem recebido muitos elogios. A Rede Dark como um todo, né? É um grande nome, um nome de 50 anos. A nossa, a Joana Dark de Oliveira, as irmãs Leida, Cida. E hoje tem mais sócios, que é o Maurício, a Rosa. Então a gente tem uma equipe, assim, de peso, tanto no tempo, quanto na qualidade do trabalho, no atendimento e na responsabilidade. Vera, a gente pode dar uma dica para esse inverno aí? Para o inverno, as cores estão mescladas, iluminando um pouco o nosso inverno, que não vai ser um inverno tão forte, né? Mesclando com a seriedade do cabelo, que puxa para o violine, castanho-violine, né? E um pouco de castanho-violine com iluminações acobreadas. Então a gente pode brincar com a maquiagem verde-azul, até o que eu estou colocando hoje. É muito interessante essa brincadeira. Ô Vera, e a gente sempre fala no programa, eu sempre mostro, não é só a questão do cabelo, é a maquiagem, né? Aqui no salão tem um mix de produtos e serviços. A gente tem um mix de produtos profissionais mesmo, e produtos que vêm de fora, produtos importados, são específicos. A gente tem esse cuidado de que o nosso cliente use o melhor. E para o dia dos namorados, qual que é a dica da Vera? Ah, eu dou uma dica, assim, do gift card, Dark Cabelereiros, que todos os salões Darks têm, que você, namorado, namorada, venha comprar o seu gift card e dá para o seu bem nesse dia, né? Que vai se sentir muito feliz de aprontar, de jantar fora, de passear junto, ter ganhado o presente antecipado. Olha, e toda semana eu mostro novidades, eu mostro esse mix de produtos e serviços diretamente aqui da Rede Dark, exclusivamente aqui na Dark Center Shop. Obrigado pela entrevista, sucesso, hein, Vera? Obrigada, obrigada. A Sebo CDs completa 17 anos. CDs, DVDs, LPs de músicas e filmes raros. Rádios, toca-discos antigos. Venha tomar um café e matar a saudade. Sebo CDs, Praça Dolfo Fonseca 118. O programa TV Animal é referência quando o assunto é festa. Agora, quando o assunto é festa, você lembra de quem? Da vovodinha, né? Salgados, finos, da massa fininha, quentinhos, né? Vovodinha já é tradição aqui em Uberlândia. E agora com a novidade, eu estou aqui com a Nora. A Nora está gerenciando aqui mais uma unidade da vovodinha. Que negócio é esse, Nora? Olha, Jota Jund, é um prazer imenso, né? A gente está começando hoje, tá? Não fizemos a divulgação precisa ainda, porque é aos poucos. Nós queremos que as pessoas nos busquem pela tradição que já tem o nome de vovodinha. Aqui é Copacabana? Copacabana, Rua da Carioca, número 809, bem próximo à Escola da Criança. Fica perto do praia também, ó. O pessoal compensa até sair do praia para fazer um lanchinho aqui, né, gente? Que delícia, né? Os salgados daqui, hein? Olha, tudo muito delicioso. Você come um e não fica só com ele. Você quer mais. E o local é prazeroso. Logo, logo, dentro de um mês, praticamente, a gente vai ter self-service. Queremos atingir esse público desse bairro. E sabemos que nós vamos conquistá-los. Temos a tradição, temos o nome, a qualidade. E que vovodinha esteja aqui, receptiva. Estamos abertos ao público e com muito boa vontade de atender. A Nora tem uma variedade imensa, né? Quando o assunto são os salgadinhos, né? A gente tem uma variedade grande, de várias qualidades. Temos o salgadinho pequenininho, aqui no balcão temos a unidade. Várias qualidades que a pessoa vai vir degustar, experimentar e vai voltar com certeza. Nora, quais são as variedades de salgados? A gente tem os salgados tradicionais, mas temos salgados também que são inovadores. Quem vir aqui para experimentar, vai se deparar com uma coxinha que é de mandioca com carne seca. Olha, muito gostoso. Todos amassam muito fininha. Quem quer fazer uma festa, nos prestigie. Venha cá, conheça. Temos o nosso telefone de contato. Vamos fazer divulgação. Morada da Colina também, que está próxima a nós. Vejam a nossa reportagem e venham nos visitar. Ô Nora, o endereço e o telefone aqui então. Porque já está me dando fome, né? Vem cá. Onde que ela foi? Ela foi buscar no card. Vem cá, onde que é o endereço e o telefone? Rua da Carioca, número 809. Não esqueceu o telefone. Aqui é novo, calma gente, calma que ela vai buscar o telefone. Cadê o telefone? Vai lá buscar o telefone. Espera aí, espera aí. Enquanto isso você vai dando água na boca, né? Pegou o telefone aí, Nora? O pessoal já está com fome em casa. Qual que é o telefone? A gente tem muito melhor do que o telefone. Primeiro, essa embalagem nossa. Olha que linda. Que linda. Embalagem do Salgadas Vovodinha. Telefone. Ai, ai, ai. Cadê? Que tanto de telefone, hein? Você não vai ficar sem salgado para a sua festa, porque tem muito telefone. 3, 2, 2, 5, 7, 7, 7, 9. 3, 2, 2, 5, 7, 7, 7, 9. Dá até música. 3, 2, 2, 5, 7, 7, 7, 9. 3, 2, 2, 5, 7, 7, 7, 9. E a festa está apenas começando, hein? E 3, 2, 2, 5, 7, 5, 5, 7. E 3, 2, 2, 5, 7, 5, 5, 7. Salgados da massa fininha? Vovodinha. Ah, que bacana, né? Vamos lá comer um salgadinho, vamos ver se ficou bom mesmo. Sempre Bela, só ela. Roupas e acessórios. Rua Bernardo Quimarães, 64 Centro. Fone 32, 11, 98, 85. Você está assistindo TV Animal, o programa mais fera do canal da gente. Um dos meus bares prediletos é aqui o Ilha do Sol. E está bacana aqui, está com uma temporada diferente, né, Léo? Como é que é isso? É isso aí, agora nós estamos com a temporada All Inclusive, que é tudo incluso, cerveja, água, refrigerantes, caipirinhas, petisco. E ficou um sistema legal, aí foi, está tendo uma receptividade boa para o pessoal aí. E é uma ideia nova, aí o pessoal está aceitando bem. E quais os dias? Está de terça a domingo no mesmo sistema. Tudo incluso, todos os dias. E sempre uma atração musical legal. E agora chegando a Copa aí também, nós vamos estar trabalhando nesse mesmo sistema. Então o pessoal pode preparar aí, que vai ser muita energia aí. É verdade que os preparativos aqui no Ilha, vai bombar, que vai ser legal mesmo. Vai ser bom demais. Já se chama a bandeira aí. Estamos esperando o pessoal para a torcida mesmo. O pessoal já está fazendo um esquenta, né, para a Copa? Ah, já está todo mundo no aquecimento. A gente pode adiantar para o meu público aí, o que vai ter de especial aqui para a Copa? Então, nós estamos selecionando as atrações musicais mais especiais para os dias específicos, né, dos jogos. Todo dia nós estamos com música ao vivo. Nos dias específicos nós vamos estar contando com o pessoal mais top aí das atrações musicais. Olha, é bom você acompanhar no TV Animal a agenda aqui do Ilha, entrar no site para você saber as atrações, tudo isso e muito mais aqui no TV Animal. E pensou num lugar diferente, legal, para se divertir? É onde? Ilha do Sol. E quem não conferiu ainda, venha conferir o nosso sistema All Inclusive. É totalmente diferenciado aí do mercado. Faz animal, né? Animal. Temporada All Inclusive Ilha do Sol. De terça a sábado, o verdadeiro open bar. Rebidas, servidas na mesa. Petiscos com qualidade. Novidades todos os dias no cartápio. Música ao vivo e preço incomparável é no Ilha do Sol. Livraria Jurídica Universal. A mais completa em livros jurídicos. Espaço para o estudante. Lançamento de livros. Café com o professor. Entrega grátis. Tudo em até seis vezes sem juros. Jurídica Universal. João Naves de Agra em frente ao UFO. E eu falo diretamente aqui da Faculdade Pitágoras. A melhor faculdade do Brasil. Faça você também Pitágoras. Estou aqui com a diretora da Faculdade Pitágoras, Sônia Furquim, e que tem novidades para vocês que estão assistindo TV Animal. Sônia, Pitágoras sempre inovando, né? Sempre, Jota Júnior. E agora nós gostaríamos de convidar a todos para o Feirão de Carreiras, que acontece agora, dia 31 de maio, no sábado, o dia inteiro. Jota Júnior. E aí, a pessoa que quiser vir aqui participar, nós vamos estar com mini cursos, nós vamos estar falando sobre o FIES. Tão fácil fazer o FIES hoje. Só não estuda quem não quer com o FIES, Jota Júnior. Qualquer um pode ter FIES hoje, né? Muito fácil. Nós vamos estar aí com os coordenadores, dando um apoio, tirando todas as dúvidas sobre a questão de mercado de trabalho, empregabilidade. Vamos estar também com o teste vocacional. Ah, eu não sei ainda o que eu quero fazer, né? Então nós temos aí o teste vocacional para te ajudar a escolher a sua carreira profissional. Sônia, e todo mundo pode participar? Todo mundo está assistindo o programa? Como é que é? Ou é só aluno da Pitágoras? Não, é a comunidade externa, Jota Júnior. Você que está aí nos assistindo e quer ingressar na faculdade, quer garantir o seu futuro no mercado de trabalho, vem para cá, dia 31, vem conhecer a gente, vem conhecer o Pitágoras. E eu converso aqui com a Andrea Vermonte, que é uma das palestrantes desse evento, hein? O que você vai abordar nesse evento? Tudo bem, Jota. Nós vamos estar falando sobre Neuro Liderança, uma abordagem voltada para o mercado empresarial. É a primeira vez que a gente traz esse curso em Uberlândia, eu já fiz em outros lugares do Brasil, fiz no SBT em São Paulo, fiz no Rio Grande do Sul o ano passado inteiro. É uma temática que no Brasil só três pesquisadores abornam, e eu sou uma delas. Então, nós vamos estar aí nessa parceria com o Pitágoras, trazendo essa palestra Neuro Liderança, como alcançar resultado através de pessoas. Uma oportunidade imperdível, os participantes não terão ônus, é uma parceria entre a nossa empresa e o Pitágoras, e eu tenho certeza que vai agregar, vai trazer resultado para vocês. Envie aí as pessoas, os seus funcionários, você que é líder, vem discutir um pouco com a gente, como que você vai alcançar melhores resultados a partir da neurociência. Eu vou estar te aguardando. Dia 31, você tem um compromisso aqui na Faculdade Pitágoras. Lembrando que tem vestibular dia 8, hein? Provence Roupas e Acessórios. Grandes marcas, você encontra aqui. Lança Perfume, Morena Rosa, Maria Valentina, Moicana, Provence Roupas e Acessórios. Cesário Alvim 2224. O Pão de Batata está sempre promovendo aí campanhas beneficentes. Você que desenvolve aí ações para a comunidade, você que ajuda a sua comunidade, você é bem-vindo a divulgar a sua ação aqui no Pão de Batata através do TV Animal. E olha só quem que nós encontramos aqui no Pão de Batata. Banda Nova York, é... Estavam comendo na hora que eu cheguei, a um sander e atrapalhei o almoço. E aí, galera, beleza aí? Todo mundo tranquilo aqui no Pão de Batata. Você vem muito aqui, né? Bastante, tem que vir comer. Batata é bom, gente. Muito carboidrato para ficar fortinho. E não engorda, né? É forte e tal, sarado, mas não engorda, né? Não, não engorda não. Carboidrato bom. Pode comer batata, viu? Aqui também tem aquela batata animal, que é a batata light, né? Para as mulheres, né? As mulheres que gostam de estar sempre em forma. Beleza, né? Eu estou sabendo que a Banda Nova York está aí promovendo aí também boas ações. Que negócio é esse? Boas ações? É, lá no Moarama. Vocês não estão ajudando lá? Rapaz... Ele está ajudando também, não? Está? Está ajudando. Boas ações sempre, sempre. Sempre. Não é a primeira vez, não, mas a primeira vez na festa junina do Moarama, a Banda Nova York confirmada, dia 6. E não é o primeiro evento que a gente faz com uma doação tão maravilhosa como essa. Era isso que eu estava falando, né, Mercinha? Como é que vai ser lá? Como é que vai ser? Um show todo dia? Como é que é? Todo dia o show ou não? Como é que é? Somente no dia 6. Vai ser um show, assim, para a galera, é assim, um show esperado, sabe? Porque a gente não toca, assim, para público aberto. Geralmente é meio difícil. 90% público fechado. Mas a gente aguarda todo mundo lá, hein? Então, dia 6, lá nas barraquinhas lá do Moarama? Dia 6, pela primeira vez, Banda Nova York na festa junina do Moarama. 6 de junho, hein? Lacrando tudo. E o interessante é que eles não vão cobrar cachê, estão sempre ajudando. É destinado a quem, o cachê? Ação Moradia. Ação Moradia, né? Legal. O pessoal da Ação Moradia também está sempre aqui no programa, sempre participando, sempre desenvolvendo boas campanhas, né? É importante isso também, a questão da solidariedade, né? Com certeza. É sempre, né? Sempre é bom fazer o bem, né? É verdade, alguma informação, quem quiser contratar a banda, aquele negócio todo, né? Então, quem quiser contratar a banda, é só ligar no 3217-3565-999-387-87. Ajuda aí, gente, como que vai ser esse show? Vai ser o animal! A Sebo CDs completa 17 anos. CDs, DVDs, LPs de músicas e filmes raros. Rádios, toca-discos antigos. Venha tomar um café e matar a saudade. Sebo CDs. Praça Adolfo Fonseca 118. Eu sempre digo aqui no programa, pós-graduação, é onde? É onde? ITC. É no ITC, todo mundo sabe que é no ITC. Nosso cinegrafista aqui, Leandro Paparazzo, está matriculado, é garantindo o futuro dele, entendeu? Você também, você que quer ser um cara bem sucedido, você que quer fazer destaque no mercado de trabalho, tem que fazer um MBA de qualidade. Um abraço aí pra Thalita, que tá sempre acompanhando o nosso programa, tem preços diferenciados. Pra quem assiste o programa, é só falar com a Thalita. Fala que o Júnior que pediu. Pós-graduação, você já sabe, onde que é? MBA é no ITC. MBA executivo, professores, mestres e doutores, e o melhor preço da cidade. Junte-se a metes brilhantes no ITC Business School. O evento que levou o nome de Uberlândia ao cenário nacional do mundo automotivo. Pela primeira vez no Mega, o piloto ex-campeão de motocross. Joaninha, o melhor show de motocross freestyle do Brasil. 13º Mega Encontro Automotivo. 8 de junho. Camaru, Uberlândia, Minas Gerais, Patrocênio, Petrobras, Sonsão, apoio, governo federal, país rico, é país sem pobreza. 13º Mega Encontro. Todo mundo vai. Eu sei o que a sua namorada quer ganhar no dia dos namorados. Sapato. Mas não é qualquer sapato. Um sapato bonito, moderno, ousado, diferente. Aqui, ó, da Empório do Sapato. Nós separamos algumas dicas, algumas sugestões, para você presentear no dia dos namorados. Aproveitar aí que aqui na Empório você pode pagar em 10 vezes, sem juros. Então não tem desculpa, né, namorado? O sapato que a sua namorada tanto sonha, né, nesse dia dos namorados, é aqui na Empório do Sapato. Aproveita que a coleção nova acaba de chegar, coleção de inverno, acaba de chegar aqui na Empório do Sapato. Faça suas compras antecipadamente. Faça sua namorada feliz com o Empório do Sapato. Aqui na Afonso Pena 775. Curso Luciano Rosa. Ensino Jurídico. Exames da UAP. Aulas Presenciais. Ensino Personalizado. Curso Luciano Rosa. Vamos lá. Acredito. Jessica Alba? Sim. O que é isso? É só minha câmera. Poderia fazer uma foto de nós? Por que não? Quando você estuda no CCA, nada abala sua confiança. CCA, inglês e espanhol. Você aprende e nunca esquece. É um enorme prazer fazer parte da festa de 15 anos da Caroline Miquet. Bora ver como é que está essa festa? Não é que assim você tinha de COLONO. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E ela vai continuar a nossa princesa, nosso amor de pessoa pra nós. Você, Marlene? Eu quero falar pra Caroline que eu amo demais. Os amigos da Caroline aqui, bacana a festa, né? Demais, cara, tá perfeito. Quanto tempo você é amiga dela? Dez anos. Dez anos, então você sabe muito sobre a Carol. Sei muito dela. Como é que é ser amigo da Carol? Oh, cara, é muito boa. Ela é tranquila demais. É muito bom conversar com ela. Carol, parabéns, hein? 15 anos, hein? Tá moça. Muito bonita. Tudo de bom. E é isso aí. Você sabe alguma particularidade da vida dela? Ixi, eu sei, mas eu posso contar não. Não, mas ninguém vai escutar, não. Ninguém assiste, não? Assiste? Aham. Como é que é a Carol na escola? Certinha. E ela cola na escola, não? Não. Não, não é comportada? A Carol tem namorado? Não, tem não. Certeza? É. Posso confiar, né? Sim. É vizinho dela? A gente de infância. A gente de infância? Então vocês conhecem há muito tempo. Vocês sabem alguma particularidade da vida dela? Sim. Ah. Não querem contar? Não, não, não sei. Não, não quero contar. Hoje tem a banda Nova York aqui, ó. Mostra lá, Leandro, mostra lá. Não, 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 não. Hoje é a primeira entrevista do irmão da Carol, o Silas Kiyoshi. Tudo bem? Ele disse que tá gostando da festa. Manda lá o recado pra Carol. Pô, Carol, feliz aniversário. Gosto muito de você, mano. Carol, sua festa tá... Legal demais. Animal. Mais animal. Ó, Carol, um beijo pra você, viu? Tá bom, vamos. Você é o que da Carol? Nada. Nada. E como que você conseguiu entrar na festa? Eu sou amiga de uma amiga da mãe dela. Ah, é amiga, é amiga da Carol. Tia da Carol, gente. Como é que a Carol era quando ela era pequena? Ah, uma graça. E ela sempre foi bonita assim? Sempre foi. Que legal, hein, Carol, essa festa. É. Cara, é emocionada. Muito. É muita emoção, né, Carol? É, muita. Vieram todas, amiga? Vieram todas. Ó, o recado lá pros seus pais que planejaram tudo isso pra você. Ah, mas é obrigado por tudo. Só comemoração. Vam, bora. Você assistiu TV Animal. Apareceu aqui, virou notícia. Pode chegar e não para. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.